Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos de volta aqui no MySummerK. Galera, hoje é domingo, cara. Isso mesmo. Eu passei aqui uns 4 dias e, cara, nada do nosso tio aparecer com a van, cara. Mano, pelo que eu vi, era pra ele aparecer no sábado, né, no caso. Mas, cara, tô aqui desde sábado esperando que ele apareça com a minha vida. Eu já não sei mais o que fazer. Então, cara, tô pensando aqui em uma coisa seríssima e, pra quem não sabe, aqui no jogo existe um cara, né, um cara assim bem suspeito, né, que vive nessa casa aqui, ó. Acho que é aqui, mais ou menos, que ele vive. E, cara, ele tem um carro lá abandonado. Que bom, a gente vai tentar fazer uso dele, cara. Mas, tem um problema. Esse carro dele, hein. Aparentemente tem um Vespa dentro, né, Vespa. Então, pra poder tirar essas Vespas, a gente vai precisar passar na cidade. Comprar um... Um instituto de incêndio, isso. E, cara, pra poder tirar essas Vespas e só vão poder ir à noite, mano. Isso mesmo, à noite, cara. Ai, ai, boa sorte pra mim, né. Então, a gente só tem a motinha pra fazer esse serviço, cara. Eu tô precisando urgentemente de um carro. E, mano, eu não vou esperar o nosso tio vagabundo descolar o carro dele, né. Então, cara, a gente vai meter o louco mesmo. Vamos comer aqui uma salsicha. Eu tô estressado aqui. Eita, eu tô dentro de uma água. Aí, o meu personagem tá bastante estressado porque... Ele tava com esse... Como fala o nome? O mosquito, né, cara? Não perturbando ele. E o Taimowando ligou pra gente. Que... Aparentemente a gente já chegou lá a nossa caixa de ferramentas, né. Então, a gente... Mano, só vamos... Vamos pegar aqui a nossa motinha. Vamos deixar ela aqui, ó. Vamos. Opa, opa. Vamos aqui, ó. Dessa vez, vamos precisar aqui... Utilizar... O nosso capacete. Não tem jeito. Não tem muito o que fazer, galera. Porque... A gente pode cair, mano. Se machucar e... Mano, eu não vou saber... O que fazer, né. Então, mano, é isso. Vou... Vou partir. É... Vou ligar aqui. Abaixei o volume. Mano, a primeira... Primeiro rolê aqui. Cara, calma aí. Eu acho que... Mano, eu tô topado. Beleza. É porque o pezinho tava levantado, mano. Ele tava batendo aqui. Eu tava achando esquisito. Bom, então... Agora a gente parte, né. Ainda bem que não temos... Vamos ligar ele aqui, ó. Não, porque... Eu acho que... É porque eu não posso... Só... Aí não tá... Eu não vou ligar... Eu não vou ligar... Eu não vou ligar... . 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 Chegando nessa parte aqui, só puxar pra direita, entender essas espíritas aqui. Mano, não, não. Pior canto pra cair, pior canto pra cair. Vai, vai, vai. Sai daqui. Vai, 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 vai. Vai, vai. Caixa. Caixa, caixa, caixa. . . . . . . . Ahhh . . . . . . . Eu não ingeri nada não, o seu polícia. Agora você tem que ser tão grande, velho, que você tem que ser melhor para falar com a irmã e perguntar se você pode ir para o chão. O que é isso, mano? Você não tem que ir para o chão em posse. Você tem que ir para o chão em posse. Caraca, velho. Nós tomamos uma multa. Multa de que, mano? Desempregado. Putz, fodeu, hein? A gente vinha 90. No ano de 45, foi isso? 2.500. Fodeu. Eu paguei. Eu não... Mano. Seu polícia, cara. Desculpa, cara. Eu não sabia que não podia correr tanto. Eu não tenho culpa disso? Não tenho. Maldade, hein? Maldade. Isso aí não se faz, não, com cidadão de bem, cara. Certo, seu policial? Tá certo, cara? Vou ligar com a minha mãe. Está feita. Está feita. Qual é o foco que ela está aqui agora? Mano. Deixa ligado. Vou tirar o capacete aqui. Vou tirar a moto aqui. Ela caiu? Não. Não. Acho que não está aberto ainda. Então vamos desligar a moto aqui. Vamos fazer o seguinte então. Já que não está aberto. Não sei nem que hora. Abre hoje. Vamos dar um save lá. Vamos dar um save game. Vamos ver se ele aparece. Bom, galera. Aparentemente ele só abre de segunda a sábado, galera. De domingo ele não abre, né? Então eu tive que salvar várias vezes aqui. Para poder, mano. Dar certo, beleza? Bom... Cara, será que eu consigo levar aqui? Deixa eu ver quanto custa aqui um... 240. Mosquito. Tá, vamos pegar um. Puts... Será que a motinha vai aguentar levar? Cara, não tem jeito. Eu quero saber. Eu vou levar. Compro aqui um mosquito spray. Todos aqui. Porque quando a gente for vender o Kyu-Ju, vamos estar mais preparados, né? 350 aí. Dá para comprar mais alguma coisa. Mais um mosquito spray. Precisamos, galera. É questão de... Também precisamos comprar um... Mais algumas coisas aí. Mano, não tenho dinheiro não. Beleza. Três coisas, né? Mas eu vou só precisar de dúvida. Isso daqui eu não... Isso daqui é para botar do carro. Mano. Eu fui pegar essa cola. E eu paguei... Ah, mano. Eu paguei o meu... O meu parada, velho. Mano. Ai, Juvu. Juvu. Me perdoou. Eu te xinguei. Eu e eles... Eu e eles... Eu não era... Tudo isso. A ferramenta... É... Isso é... Isso é... Só as coisas... O que eu falar para vocês. O que eu falo para vocês? Daqui... Que... Juntinho, né? Mas eu... Eu... Mano, eu sou tão burro. Esqueci completamente... De pegar a chave de fenda. Que é a parada que consegue ligar o carro, cara. Como é um carro muito antigo, a gente consegue ligar a chave de fenda, mas... Ai, mano. Sério, sério. Vocês estão tão ligados. O tanto eu já sofri para gravar isso aqui, mas... Tá bom. Não, não. Ah, mano. Eu tô... Eu vim aqui e fiquei pobre. Sem dúvida, gente. Mas... Tá. Eu vou falar o que a gente vai fazer. Vamos lá para casa. E vamos... Puts. Vamos... Puts. Não sei. Aí, senta aqui. Pelo amor de Deus. Vou botar o capacete. E, cara, vamos... Puts. Pegar o nosso querido... Cara, deu tudo errado. Vamos ter que voltar em casa. Não tem jeito. Infelizmente, vamos ter que voltar em casa. Eu fui burro. Fiz besteira. Eu confesso que fiz besteira. Mas acontece. São coisas da vida. Bom, bora lá. Pega aqui o cinto. Leva na mão, hein? Cara, leva o barco. Basta de volta. Certo. 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 E o nosso caro da cima. Se eu pôr lá, eu passei pelo escudo, para você que eu pudesse fazer o escudo, conseguiria tudo de barco lá para o cara, mas... Eu não sabia o que foi aí, meu irmão. Não sabia o que foi aí, meu irmão. E sabe qual o problema? É que agora a gente só vai poder... Deixa eu até tirar isso... Sai capacete. Bom, veio tudo para casa. Vai, 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 beber água. Não, não, sem correr Senão eu morro O problema, galera, é que agora Eu vou ter que vender o Kyuju Primeiro, depois que eu comece a montar o carro Porque eu tô sem dinheiro e preciso comprar algumas coisas Kyuju pra fazer o carro, né, na real Então, vou comer alguma parada aqui Vou aproveitar aqui Vou tomar um banho Pra botar aquele Ligio, né Ficar suave E, cara, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho Nesse... Mano, se ele estiver lá, eu vou ficar muito triste Ele não tá, né? É, pelo menos isso, né? Beleza, então Vou fazer o seguinte Eu vou fazer um café Aqui Aí a gente já parte lá de volta Pra poder... Levando... As paradas, né? Não vou esquecer dessa vez De pegar a chave de fenda Que a gente vai precisar Ó, aquela tá bem aqui, cara Mano, eu sou muito burro, velho Ó, essa chave que a gente precisa, velho Essa, né? Vai, irmão Pega a chave Tá com... Tá com... Essa daqui Mano Ah, não Preciso ir... Pra cá Pra essa parte Pronto Aí, eu vou levar ela E... A gente... Parte, beleza? Beleza